Tipo, eu não tenho vontade de parar de trabalhar, tá ligado? Não agora, né? O bagulho, mano, é... É tipo, eu quero viver bem, mano. Eu não quero passar vontade de nada, tá ligado? Só isso. Só não quero passar vontade de nada. Tem aposta? Tem nada, mano. Quer dizer, quando o Dust aparece aí, ele abre as apostas, né? Não, trabalhar... Não, você tem que trabalhar na medida, mano, tá ligado? Mas trabalhar, tipo, muito pouco também é ruim. Vai por mim, cara. Vai por mim, mano. Parece que, tipo, você ficar o dia todo é muito bom, mas não é, não, mano. Não é, não, mano. É mó ilusório isso. Tipo, é mó ilusório isso, tá ligado? Não é bom, mano. Você precisa trabalhar, velho. Salve, Patrick. Obviamente, tipo assim, tem trabalho na roça, cansa pra caralho. Se você trabalha de pedreiro, vai cansar pra caralho. Aí não tem o que fazer, né? Mas essas profissões são necessárias. O problema que a gente tem no Brasil, mano, é muito funcionário pra pouco emprego, tá ligado? Essas profissões, elas deveriam ser mais valorizadas, tá ligado? Então, exatamente, Brody. Exatamente, eu penso assim. Então, o que acontece? Os trabalhos pesados, eles tinham que ser valorizados. Iguais eles são lá na Europa, nos Estados Unidos. Cara, olha só, tipo assim, eu não sou baba-ovo dos outros países, não, tá ligado? Porque eles também têm um monte de coisas ruins, mano, tá ligado? Eles têm um monte de coisas ruins. Por exemplo, eu não tenho vontade de sair do Brasil real, tá ligado? Os Estados Unidos, mano, tem regra pra caralho, velho. Estados Unidos, por exemplo, tem regra pra caralho lá, mano. É uma bosta, dessa bosta, mano. Dessa bosta. Vai lá, mano. Tipo, por exemplo, você vai de... O Peter, né? O Peter fez um vídeo. Lá na Califórnia, mano. Mano, na Califórnia, mano. Você trabalhando no McDonald's, mano, você vai ganhar pique, tipo assim, 18 dólares a hora, mano. Mano, 18 dólares. Você pode trabalhar quantas horas você quiser. Você combina lá com o seu patrão, tá ligado? Mano, 18 dólares a hora, mano. Você trabalha 8 horas no dia, mano. Você ganha coisa, tipo assim, sem dólar, mano. Você ganha sem dólar, mano. Sem dólar. Tá ligado, velho? Você não vai converter. Novamente, você não converte real pra dólar, tá ligado? Mas olha no final do mês, mano. No final do mês, você vai tirar um dinheiro absurdo. E com 100 dólar no dia, você vai viver bem, mano. Tipo, você não passa a vontade das coisas lá, tá ligado? De atendente do McDonald's. Cabeleireiro. Vai trabalhar de cabeleireiro lá na Europa, pra você ver. Em Portugal, você não tira a grana. De motoboy. Porque lá esses serviços são valorizados, porque ninguém quer fazer. Que é um trabalho pesado, né? Merda. Ninguém quer fazer esses trabalhos, mano. Então, os caras acabam... Os caras acabam tirando dinheiro bom, mano. Aí, no Brasil, o contrário. No Brasil, essas profissões não são valorizadas. Por quê? Porque não tem emprego, mano. Então, é o que resta, tá ligado? Fazer o serviço que ninguém quer fazer. As coisas lá devem ser caras. Na Califórnia é caro. Na Califórnia é caro. De verdade, é caro. Mas, assim... Tipo assim, você ganha 18 dólares a hora na Califórnia. Mas, se você sai, se você vai numa cidade mais barata, você vai ganhar 12, tá ligado? Não é muito distante. Tipo assim, com 12 dólares a hora, mano, ainda assim é muito dinheiro, mano. Ô, caralho. O flash não saiu, mano. Como assim, véi? Quem ganha em dólar, gasta em dólar, exatamente, mano. Então, você não converte. Você não faz a conversão. Mas, assim... Ó, mas pensa bem. Se você trabalha lá e quer mandar um dinheiro pro Brasil. Pensa, mano, olha só. Deve ser caro, né? Mas, vamos supor que você consiga tirar, sei lá, 3 mil dólares lá. Vai. Vamos supor. É só uma suposição, mano. Que você consiga ganhar 3 mil dólares no mês e viver com 2. Tipo, você vive lá com 2 mil dólares ganhando 3 mil no mês. Você manda o resto. Você manda o resto pro Brasil, mano. Manda mil dólares pro Brasil. Mano, você vai ter 5 mil conto sobrando, mano. Você vai ter 5 mil conto sobrando. É uma suposição. Não sei se dá pra tirar 3 mil dólares nos Estados Unidos. Não sei se de fato dá. Tá ligado? Mas, mano... Entendeu? Tipo, mano, olha que loucura, mano. Olha que loucura, mano. Tipo, é 5 mil conto no mês aí. Vem, Karina. Ah, é um lenda, né, mano? Lenda... Pessoal meio maluco. Como assim não pegou no Clint, véi? Que mentira do caralho, véi. Ele já tá esperto, já. Vai, Guzio! Caralho, moleque lerdo da porra! Tá maluco, mano! 3 mil dólares é possível sim? É, então... Mas é aquilo, tipo, ganhar 3 mil e sobrar mil lá. Tipo, você dá um jeito de fazer sobrar mil. Economizar, sei lá. Mano. Mano, mil dólares, mano. É 5 mil reais no mês, mano. É muito dinheiro, véi. Moleque, é muito dinheiro, mano. Se você saísse do Brasil e tivesse juntado albogrado e você voltaria pro Brasil... Mano, nem tenho vontade de sair do Brasil. É óbvio que eu voltaria. Óbvio que eu voltaria. Nem tenho vontade de sair. Nem tenho, mano, morar no Estados Unidos. Aí, mano. Não, mano, sei mesmo. Os Estados Unidos não é um país legal de se viver, não, mano. Eu não acho bom, não, véi. Lá tem regra demais. É mais seguro, obviamente, mas... Tem muita regra lá, mano. Tá maluco, véi. Tem, tipo, os caras são estranhos. A comida é uma bosta. A comida dos Estados Unidos é uma bosta, cara. Porra, comer bem é muito bom, mano. A comida dos Estados Unidos é horrível. Todo mundo, na real, Brasil sola em todos na comida. Na comida, o Brasil sola todos. Eu tenho vontade nenhuma de sair do Brasil. Ó aí, Duke. É maluco, mano. E lá ele só comia McDonald's. Ah, mas McDonald's é uma bosta, cara. Desculpa, mas é muito ruim, cara. Puta que pariu, véi. Tu não pode nem tunar um Maria Turbo a Tchutalo lá? Não pode. A Receita Federal... Chega em sua casa e... Não pode, não pode. Não, não, não pode. Maria Turbo. Não, não pode fazer baderna. Aqui no meu estado, ok? No meu estado não pode fazer baderna. Você tem que ser um bom estrangeiro. Vai ser deportado. Você irá ser deportado. Não é ator que ele engordou pra cacete, é. Pois é, lá você não acha comida saudável, mano. Eu não tenho comida saudável pra vender os caras. Então, as pessoas superestimam demais os países estrangeiros. Por quê? Porque dá pra ganhar dinheiro lá. Que foda. O pessoal do Brasil é pobre, mano. Os caras veem um lugar que dá pra ganhar dinheiro, os caras superestimam. Mas o Brasil é brabo, mano. Tá maluco, o Brasil é brabo, mano. Olha as festas que a gente faz no Brasil, porra. As festas do Brasil é a melhor do mundo, caralho. As festas do Brasil são as melhores do mundo. Você vai no Natal, mano. Tem fartura pra caralho. Tem comida pra porra. Tem música alta. Você conversa com o pessoal. Porra, mano. Tem comida. Moleque, a comida é boa. O tempero nosso aqui é insanamente bom, mano. O tempero da comida brasileira é absurdamente bom. Tá ligado? Aí se... Porra, mano. Entendeu? O Brasil é brabo, mano. O Brasil é economicamente a merda. E, tipo assim, a população é meio burra, né? Isso faz com que o país economicamente seja ruim. O Brasil tem memória curta, né? Então, por exemplo, o cara ele rouba, rouba, rouba e se reelege. Então o brasileiro não aprende com os erros. Então, pô, é foda. Isso acaba fazendo com que o país perca a credibilidade do caralho, mano. Mas é um país absurdo, mano. O clima é bom pra caralho também. O clima é bom pra caralho, mano. Tá maluco. Brasil tem maria turbo tunado. Merda! Isso sozinho já me enganha. Perfeito. Porque o que o pessoal faz no carnaval, assim, muita coisa moralmente falando é uma merda. Tá ligado? Só que... Bem controlado é de boa, mano. Por exemplo, eu não frequento balada. Balada aqui no Brasil não tem horário pra acabar. Festa não tem horário pra acabar. Mano, Estados Unidos, os caras marcam a festa, mano. A festa, ela tem o horário pra iniciar e o horário pra acabar, mano. E pronto, mano. Tipo, sei lá, vai dar, sei lá, nove da noite, todo mundo vai aqui embora. Vai todo mundo embora, mano. Tá ligado? Agora, balada só fica até duas da manhã, por exemplo. Não tem essa liberdade, mano. A falta de liberdade me incomoda demais. Caralho, mano. Foi um tapa mesmo de Cecília, mano. Trapp só fala de droga e mulher é assim como funk. O que eu tava buildando da Bia, mano? Cugido, né? Tá bom pro seu que é outra, Clint? Tá bom pro seu que é outra, Clint? Caralho, eu fiquei com medo do stun da Selena me pegar, mano. Não. Caralho. Caralho, busquei. Busquei, moleque. Mano do céu, velho. A Bia é muito bom jogar, caralho, mano. Não fui na balada aqui, será que eu tô perdendo? Ah, mano, eu já fui numa festa. Minha festa de formatura foi pique balada, tá ligado? Foi o mesmo ambiente. Literalmente o mesmo tipo de ambiente, tá ligado? Pô, mano, é gostosinho, mas não é pra mim, mano. Tipo assim, quando eu fui... Eu tinha 17, né, quando eu fui. Eu formei, né, no ensino médio. Aí eu fui numa casa de show muito grande que tem aqui, chamada Mix Garden. Nem sei se existe, mano, ainda, tá ligado? Pelo menos era grande na época. Aí meio que eu... Minha festa de formatura foi lá, tá ligado? Henrique, você gosta de boates? Fiquei até 4 da manhã, eu acho. Cheguei lá às 9, eu acho. Fiquei até 4 da manhã. Assim, porra, foi do caralho. Eu acho que foi uma experiência absurda, mano. Foi muito foda. Bebi pra porra, mano. Tinha todo tipo de comida na festa, mano. Olha que loucura. Era 200 reais o ingresso, mano. Mano, nossa, véi. Eu acho que hoje em dia deve estar uns 500 conto, mano. Hoje em dia deve estar uns 500 conto esse ingresso, mano. Tá ligado? Mas, assim, foi uma experiência muito, muito foda, mano. Fez uma experiência foda pra caralho. Foi essa, tá ligado? Foi do caralho, foi do caralho. Tipo, tinha... Mano, era muito bom. Com a música alta tinha fumaça pra caralho também, mano. Os caras do palco lá, os caras dos efeitos especiais. Rapaz! Tome! Ui! Os caras meteram a fumaça no... No palco, mano. Porra, foi legal. Foi legal, foi legal. Tá ligado? Tipo, foi foda, foi foda. Foi do caralho. Foi uma experiência legal pra caralho, tá ligado? Mas... Não é pra mim, não. Não é pra mim nem fudendo, mano. Tchau, tchau, tchau.